o que susto que o em só não fizeram nada que você tá abrindo o portão e está entrando que fosse uma parada Vamos lá. Melhor se eu voltar. É, melhor se eu voltar. Aqui, tamo junto. Avisa quando chegar em casa. Avisa quando chegar em casa. Se tomou duro ou não. Ô, tá com cheiro diferente do escape. Show, hein? Tá com cheiro diferente no meu ou no seu? Eu não tô sentindo qual que é. Acho que é no meu. De que coisa quente. Pode ser o seu que a gente tá com algum produto. E a mesma mota não esquenta mais. Alguma coisa assim. Né? Aqui, volta lá, vai. Pra mim te ver voltando. Ah, então vai lá. Vai com Deus. Abraço, tá? Obrigado. Fala, rapaziada. Começando o vídeozão novo. Conheci o vídeo. Ele não deu pra entender muito bem. Eu não tava filmando. A gente tinha acabado de sair da casa dele com duas motos com escape. Aí aparece o camburão da polícia. A gente tem. Vamos lá. Vamos lá. Que susto que eu tomei, se meu amigo não tivesse fechando o portão, era dura, não acerta. Tipo, tá tudo certo, mas de noite você não sabe como é, você não sabe se os caras querem ir. Mas ao invés de deixar alguém que faz alguma coisa, e a gente tá na frente, complicado, né? Mas é isso aí, rapaziada, toma de belzinho. Clássico. Certo. Deixei o BHP com ele. Peguei o clássico. Pra quem acompanha o canal que já viu outro vídeo, que a gente trocou. Pra quem acompanha bem o canal aí já sentiu diferença no som, né? Dá pra perceber. O som nessa daqui é mais fechado, né? Não é tão escandaloso não. Mas pipocar é da moto mesmo, rapaziada. Que porra, tá pipocando da minha forma. Só que é diferente, porque o escape é grave, assim, a pegada é outra, né? Eu gosto mais do meu, como eu falei com vocês. O meu fica... Stridente e grave quando você quer. Esse aqui o tempo todo ele é grave. Esse aqui, pra quem prefere um escape um pouco mais silencioso, esse aqui é mais quieto. Então, vamos lá. Um... Um... Uma barunia top Fala rapaziada Voltando com o vídeo Fechar essa viseira aqui Toma de clássico na moto Já vi diferença aqui Eu já comentei com vocês em outro vídeo Que você percebe que a moto fica com Menos A moto fica com menos arrancada E menos baixa Ela melhora na alta Só que por exemplo aqui agora Tô subindo, aqui só é subida Então Dá diferença pro PHP Aqui PHP eu boto cenzinho nessa reta Que depois que sai da curva Olha o grau Levanta Mas não assim Eu ainda acho que levanta mais cedo com PHP Dá um medo né? Vai ter um doido travassando Sem visão né? Travassando é problema Mas tem que ter visão Outra tornadinha ali Rapaziada Fazer esse aquele like Se inscreve E cara Dá muita diferença Dá um salve de novo pra Jason Mais uma vez aí Trocando Oh rapaz Pera aí Eu não posso ir pra uma tornada aí Agora não? Olha a impressão minha Se for que tem outra Deixa eu ver Se a aerosinha ali Se é uma brasa Na casa É igual né? Não velho Outra mano Olha a ideia Parece que eu tô vendo mais tornado na cidade agora Quase 5 anos com a moto Não vinha muito Mas rapaziada O começo do vídeo É ficado meio embolado Que eu não falei muito O que acontece Ele trocou o escape Na hora que fomos sair De onde a gente tava trocando Aí veio No caso dos policiais apagados É o que eu falo A gente não deve nada Os dois que o documento em dia Os dois do CNH Nada de problema Entendeu? Minha moto já tá com 23 pacos Vocês tem ideia Mas É malado né rapaziada Às vezes pela área Que a gente tava lá A gente acha que a gente tá com alguma maldade Alguma coisa Aí a gente fica Eu nunca Nunca cheguei a A leva as porra Nem surra nem nada Que eu sempre cheguei na boa Mas não sabe como que é o cara Que tá no plantão Por isso que o vídeo ficou meio Meio assim no início Mas eu queria mostrar as duas andando junto Mas mais uma vez Ele foi lá e botou meu BHP E eu com o Classic dele E ele já mandou a mensagem Eu vou ver se eu lembrar Eu boto o print aqui no vídeo A moto dele é 270 né Aí ele falou que com o BHP meio Ele já não sentiu o comando entrando tanto Que o comando dele é de alta Porque O Classic ajuda Só que em compensação Ele falou que a moto tá Com a paixão alarística né O que eu falo pra vocês O BHP ele dá muito torque O cano ele é mais curto A estrutura dele assim Nem olha pra cá Uma dessas a pessoa vai atropelado Nem percebe Impressionante Mas já voltamos com o vídeo Já rapaziada Dá uma adiantada aqui Tá arrancando bonito Não, 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 não Vamos puxar a travessa Vamos puxar a travessa? Difícil Tô me engarupado Autoclastic pra gritar um bocadinho É que complica Ai Tá leu Tem uma grana Ei Tem No seu ouvido você achou alguma diferença de escape? Não Pra você é igual Pra você tá igual Entendi É uma opinião externa aí Não é nem minha mulher não É minha irmã Mas não sei qual que entende menos de moto Rapaziada É Eu peguei o cano pra dar uma variada Pra ver se eu aproveito pra fazer alguns videozinhos e tal Então Matei umas fotos né Tô mostrando de BHP Mudar um bocadinho o estilo da moto Eu sei lá Eu sei lá Não sei se vai mudar pra vocês aí no No fone Eu não tô falando só lá Mas isso aqui ele é mais fechado Vai ter capacete e vacila hein Logo no meu S2 Tá dormindo? É isso aí rapaziada Já volto aí com vocês Pra finalizar esse video E rapaziada Uma das coisas que mudam bem cara Com a questão de ronco na minha moto É que eu ando sem a tampa da caixa de fio de ar Anda só o filtro e o filtro é de espuma E o carburador possui um carburador grande Ele faz muita indução de ar né Então dá esse barulho de brrr brrr Entendeu? Um barulho diferente Tinha um carburador Tinha uma mão ali que tava com um pinche novo Vocês viram? Tipo um certo na pista E o medo de escorregar na pedrinha Nessas horas é melhor você tirar a mão E fazer uma curva por fora quietinho Vou parar ali na frente pra mostrar como tá a motinha de mel clássico pra vocês Pra lá onde tiver Ai caraca jogou ó Olha o pinche novo aqui Falei tá vendo? Tava pro buraco Era esse queixo suíço que tava essa estrada Mas... Esse vídeo eu quase não falei nada rapaziada Tô deixando mais vocês escutarem o ronguinho Acho que eu vou parar aqui embaixo Abaixo? É vou parar ali embaixo Que é um lugarzinho que dá pra... É até ligada pro lado do sítio lá Mas é... Vou parar aqui embaixo mesmo Melhor ó Dá uma encostadinha aqui do lado ó Talvez vai dar certo Pera aí Ai 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 Vou dar uma encostadinha pra vocês né Ô caraca fundou pra caraca Pera aí Daí que eu deixei lentinho abaixo Ai rapaziada como fica com o clássicozinho O do Jason não tá tão polido igual o meu né Então você não vê aquele brilho na curva igual que tem o meu né Tá ligado? Dá um tirado aqui Dá um tirado aqui Meio topzinho né rapaziada Aquele jogo rápido Podemos demorar não que tá na hora do serviço Vamo embora Vamo embora Vamo embora Desse ano Mas tá limpo Toma de quarta Pô caraca Foi Deu pra segurar A moto a Sambanas Foi da onde eu fiquei em cima do Saibro ali É isso É isso rapaziada Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui Tchau